E os vereadores de Porto Alegre estão discutindo a regulamentação de aplicativos de transporte, como o Uber, na capital. Neste momento, estão sendo votadas as emendas do projeto. São 57 ao todo. Logo na entrada da Câmara, placas orientavam. Taxistas para um lado e motoristas do Uber para o outro. Foram distribuídas 200 senhas, 100 para cada grupo. E agentes da Guarda Municipal acompanhavam de perto a movimentação no plenário. Mas taxistas entraram na área destinada ao Uber. Foi o início de uma confusão. O Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre concorda com a regulamentação do serviço de transporte privado por aplicativo, desde que as empresas cumpram regras. Se regulamentar a quantidade, que é o que traz prejuízo para todos nós, que hoje é um número elevado, ao qual pode quebrar um sistema e quebrar até eles mesmos. Então é responsabilidade da Câmara de Vereador aprovar um projeto com limitações de veículo. Apesar de ser a favor da regulamentação, a associação que representa motoristas da Uber diz que o projeto deveria ser mais debatido e critica alguns pontos da proposta, como a cobrança de uma taxa de R$ 180,00 mensais pela EPTC e a identificação dos carros. A gente não concorda com a questão da placa vermelha. A gente também não concorda com a questão da adesivagem dos carros e identificação dos veículos. O ideal seria uma flexibilização. Essa taxa tem que ser cobrada de acordo com o trabalho que o motorista vai exercer. Não de uma forma simplificada, bota um valor e cobra, porque isso aí acaba onerando os motoristas de forma diferente. Para o relator do projeto, o assunto vem sendo discutido há bastante tempo e a Câmara já pode chegar a uma decisão. Precisamos tomar uma decisão. Os vereadores têm essa responsabilidade de votar favorável ou não. O que não podemos mais é deixar que as coisas fiquem como estão na cidade, onde tu tem motoristas de Uber sendo pegos pela EPTC e sofrendo as devidas multas e não estando regularizados. O projeto de lei de autoria do Executivo deve ser votado logo após o primeiro turno das eleições municipais.